Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem graças a Deus, tudo em paz, espero que a paz esteja com todos. Hoje vou fazer um biscoito de iogurte. Então eu vou precisar de 100 gramas de açúcar, uma colher de café de sal, 400 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga sem sal e 170 gramas de iogurte natural, ou seja, um copinho. Então agora vamos para a massa. Vou colocar aqui a farinha, açúcar, sal. Vou dar uma mexidinha, uma misturadinha. Agora vou pôr a manteiga. Vou dar uma mexidinha aqui com a colher, depois vai com a mão mesmo. Veja que com a colher fica mais difícil de misturar tudo. Então a gente vai com a mão. Então, gente, aqui já fica igual uma farofinha, ó. E agora a gente vai colocar o iogurte. E agora a gente vai colocar o iogurte. até dar o ponto. Então, gente, a massa está pronta, ó. A massa ótima de trabalhar. Mostra que já vem mais perto. Ó. A massa é macia. E agora eu vou colocar num saquinho de plástico e vou deixar na geladeira descansando por duas horas. No mínimo, né? Duas horas e ela fica pronta. Pronto, gente. Duas horas na geladeira a minha massa. Estamos de volta. Deixa eu pôr um pouquinho aqui de farinha. Bem pouquinho, tá? A massa está firminha. Vou dividir aqui em algumas partes. Agora a gente vai utilizar o rolo para abrir essa massa. Como esse normal ficar mais durinha, né, gente? É, que ficou na geladeira justamente para ficar firminho. Para usar da manteiga, né? E ficar bem firminho. A gente vai abrir bem a massa. E agora a gente vai enrolar. Ó. Enrolar que nem canudo, tá? Não é... Não é... Não é aquele coisa inteiro, não, né? Ficar no bloco. Desapertar a massa, não, né? Deixa eu dividir. É só ficar... E depois vai ficar camadas na massa. Entendeu? Aqui, gente. A gente vai cortar. Cortar agora os biscoitinhos. Então, enrolei assim. A gente vai cortar. Então, você pode medir com a régua, tá? Uma régua que você usa na cozinha, lógico, né? E aí, você vai medir uns três centímetros, tá? Mas, pode ser aqui também. Eu não vou medir com a régua. Uns três dedinhos. E aí, vai ficar desse tamanho. E aí, a gente vai cortar. Mais ou menos desse tamanho. Então, agora, a gente vai... Um lado. Pega pra mim aqui a... Assadeira? Isso. Assadeira forrada com papel manteiga. Passa um pouco de manteiga e coloca o papel manteiga pra ele não escapar, né? E aí, aqui, estão os biscoitinhos. Nós vamos passar só um lado no açúcar cristal. Que é mais grossinho, né, gente? Então, a gente vai fazer isso e vai colocar na assadeira. A gente pega o outro. Não pode ser outro açúcar, né? Não. O cristal é melhor que é mais grossinho e ele vai... Vai ser detalhe da camada, né? Vai aparecer bem aqui em cima. Deixa eu aproximar mais aqui, ó. Viu? Vai colocando. Não precisa colocar muito longe, muito perto. Não. Me atrapalhei. Não precisa colocar muito longe do outro porque não vai crescer tanto. Falha nossa. Aí, no caso, a gente vai fazer esse mesmo processo com toda essa massa que tá aqui, né? Isso. Vamos fazer com todos, ó. Só na parte de cima, o açúcar. Então, gente, aqui estão os biscoitinhos de iogurte. Agora, a gente vai colocar no forno. Aqui tem 57 biscoitinhos, tá? Mas, dependendo do tamanho, pode entender mais ou menos, né? Quem quiser vender, né? Quem quiser vender, né? Quem quiser vender, né? Quem quiser vender, né? É uma delícia esses biscoitinhos. Vender nos pacotinhos, né? Faz menorzinho. Por unidade tem que ser maior, né? Tá? Então, agora a gente vai pro forno, que está pré-aquecido, 230 graus, por mais ou menos 30, 35 minutos, que vai começar a dourar, tá? Vamos até dourar. Então, pessoal, aqui estão os meus biscoitinhos de iogurte. Tá um cheirinho maravilhoso de iogurte. Uma delícia, tá? Renderam 57 biscoitinhos, tá? Gente, vai dando um like, se inscreva no nosso canal. Vou abrir um aqui agora. Olha, fica crocante por fora e macio por dentro. Ó, uma delícia. Experimenta aqui pra mim. Eu gosto, muito crocante. Fica crocante por fora e macio por dentro. Muito bom. Bom, né? Muito demais. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Curta, compartilhe. Pra gente é importante. É um like pra gente aí. Tchau, gente. Até a próxima com mais receitinhas da Cidinha.